Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni, recebo aqui Marcos Correia, vulgo marcão. É o baroninho, tem muita gente chamando de baroninho também. Exatamente, tá tudo certo. Pessoal, lembre-se de se inscrever no canal, lembre-se de baixar a planilha de investimentos de fundos imobiliários, temos também o e-book de fundos imobiliários, então tem pra todos os lados aqui pra vocês baixarem aqui embaixo esta cesta de links pra vocês em nome aí do pessoal da Suno que preparou com tanto carinho pra vocês, tá bom? Principalmente um abraço pra minha querida Gabi. Beijo, Gabi, você que faz esses materiais aqui pra gente. Marcão, como escolher um fundo imobiliário? Você quase não recebe essa pergunta. Acho que eu nunca recebi. Nunca recebeu essa pergunta, então... É até difícil falar isso aqui nesse vídeo. Como é que é que faz para escolher um fundo imobiliário? Acho que a pergunta mais comum também que eu recebo é como que eu escolho aquele primeiro pra eu estudar, não é nem escolher pra pôr na carteira, só como que eu escolho pra estudar. E na minha opinião, não sei se você concorda, eu realmente acho que não importa o motivo que te leva a escolher um fundo imobiliário pra estudar. Pode ser o rendimento, pode ser o setor, pode ser porque você achou o imóvel bonito, pode ser que você cruzou com o imóvel na rua e falou, putz, vou olhar esse fundo imobiliário. Não importa, desde que você não pare aí. Então, qualquer motivo que fez você interessar pelo fundo imobiliário é positivo porque você já vai estudar engajado, já vai estudar interessado de verdade em aprender aquele material ali. E daí você segue olhando os indicadores. Aí você quiser também citar quais seriam os principais indicadores iniciais? Sim, então, os indicadores... Eu falo que a gente herdou isso lá das ações, as pessoas usam muito. Em fundos imobiliários é um pouco mais cruel, eu diria, avaliar os indicadores. Mas quando você coloca tudo na mesa e vai fazendo essas análises, de repente a coisa vai fluindo pra onde você quer. Então, vamos falar um pouquinho de alguns indicadores. Por exemplo, Marcão, o dividend yield é o mais clássico. Então, a gente olha os rendimentos, pode ser o dividend yield passado ou projetado. Mas o mais importante é que o investidor tem que estar consciente de que um dividend yield mais alto tem que ter algum motivo, ou um risco do fundo, ou algum efeito não recorrente. Fala um pouquinho sobre o dividend yield, por favor. Inclusive, que provavelmente é o número um que as pessoas vão procurar na hora de estudar. O que não tem problema, de novo, desde que você não pare aí na sua análise. Boa, Marcão! Então, você vai adiante pra entender o que é esse dividend yield, né? Como que esse fundo está me pagando o dinheiro que ele está me pagando. E você estudando isso, olhando o passado, olhando o presente, olhando o futuro, você consegue ter uma noção da capacidade desse rendimento ser recorrente, né? O Marcão está sendo cirúrgico aqui nos comentários dele, porque quando ele fala não pare por aí, ele está mostrando pra vocês que realmente é um processo. E, Marcão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que as pessoas param no dividend yield? Por quê? Porque as pessoas têm a referência da renda fixa. Ah, verdade. Então, a renda fixa é muito simples, né? Aplica, resgata e quanto está pagando. E, de novo, fundos imobiliários não é renda fixa. Só pra deixar bem claro aqui. Exatamente. Então, as pessoas que vêm e aplicam em fundos imobiliários, possivelmente elas tiveram experiências passadas com renda fixa. E na renda fixa, a única coisa que você ligava o seu gerente e perguntava é quanto está pagando, né? Então, você ou ligava pra ele e falava, aplica pra mim, ou resgata pra mim, ou quanto está pagando. Então, eram as únicas frases que você trocou com o seu gerente. Então, ficou muito limitado essa análise. E quando você vem pra um produto como um fundo imobiliário, que é um ativo estruturado, que tem muitas outras nuances, você tem que aprofundar um pouco mais. Por exemplo, o pessoal também olha muito o PVP, né? Ah, o PVP está 1,05, está caro. Está 1,10, está caro. Ah, mas está 0,90, está barato. Marcos, o PVP é essa relação de preço-valor patrimonial. Você concorda comigo que o mais importante do que analisar o PVP é o histórico do PVP? Claro, com certeza. Because. Você sabe o que é because? Because. Because. Porque é aquele negócio, você até vai emendar com outro ponto, é importante pra você entender justamente essa evolução do que que tem lá dentro. Tanto no preço, tanto no rendimento, tanto no que for, é interessante você entender como chegou lá. E eu quero emendar isso com o ponto que eu acho que talvez seja o mais principal, assim, pra você analisar em um fundo imobiliário. O que que tem nele? O que que tem lá dentro? Como funciona? Como aquilo vem crescendo? Pra onde aquilo lá potencialmente vai? Se tem mais crescimento pela frente ou não? Então, acho que um ponto que eu deixaria aqui, uma dica que eu deixaria aqui pra quem não sabe como começar a estudar um fundo imobiliário, é justamente começar entendendo o que tem dentro deste fundo imobiliário. É um imóvel, são dívidas, são cotas de outros fundos imobiliários. A partir do momento que você entende o que tem ali dentro, as suas dúvidas vão surgindo e você vai olhando os indicadores. E o relatório gerencial é a melhor forma, não existe. É a melhor forma. É o primeiro contato, né? E pode ter um amor à primeira vista ali, mas aí depois você vai aprofundando. Marcão, deixa eu falar uma coisinha sobre essa questão de PVP. Eu ouço aí que tem fundo que tá caro desde Adão e Eva e tem fundo que tá barato desde Adão e Eva. Então, por isso que eu falo que você às vezes olha o PVP naquele momento, naquele retrato, ah, o PVP tá 1.10. Ah, então ele tá caro, eu não vou comprar. Aí você olha, cinco anos pra trás, sempre foi 1.10, 1.15, ele sempre foi caro. E você tem fundo que fala, nossa, tá 0.80, a melhor promoção do mundo, vou comprar. Aí você olha pra trás, tá 0.80, 0.82, 0.70, ele tá barato desde sempre. Então, muito cuidado com essa história, porque olhar indicadores isoladamente, uma fotografia, é perigosíssimo. E aqui eu vou até fazer um adendo aqui, né? Na própria medicina, né? Eu não sou especialista, mas arrisco dizer que os bons médicos, eles gostam de olhar o histórico. Por isso que você tem todo ali o seu prontuário, porque às vezes você chega com um exame de sangue e pode ter um indicador distorcido porque você tomou uma medicação, porque você teve algum evento de saúde que gerou isso, mas quando você olha o histórico, tá tudo sob controle ou não, né? Então, assim, eu tô fazendo essa comparação, me perdoa, peço aqui licença aos médicos que nos acompanham aqui, mas eu tenho convicção de que isso é uma prudência que vocês têm. Do mesmo lado, na hora de se olhar um fundo imobiliário, você tem que olhar o histórico, né? Histórico de vacância. Ah, esse fundo tá com vacância de 15%. Aí você olha, historicamente, sempre teve 15%. Então, faz parte daquele setor, faz parte daquele tipo de negócio, mas ele vem trabalhando pra melhorar, mas é sempre aquela vacância média do setor, porque faz parte do negócio. Marcos, pra concluir, pra concluir, relatório gerencial. Fui lá, entrei lá no Status Invest, no Fund Explorer, baixei o relatório gerencial. Você recomenda eles lerem também outros relatórios gerenciais dos seus pares, porque a partir do momento que você consegue ler de outros, né? Você pega um de shopping, você lê outros de shopping, você estabelece uma comparação, né? Exatamente. E isso, as pessoas também ficam pensando, né? Como é que eu escolho, como é que eu comparo, qual que é melhor? Você não vai saber isso se você não souber o que mais tem por aí. Então, se você foi lá, estudou um fundo, gostou, pode ter se apaixonado, quem não te garante que tem um outro que é muito melhor? E você precisa fazer isso. Você vai estabelecer essa média, você vai conseguir comparar preço, rendimento, tipo de imóvel, e você só vai conseguir isso quanto mais informação você tiver. E, de novo, mais uma vez, como a gente sempre bate nos vídeos, você precisa estar bem informado, você precisa estudar bastante e você, fazendo isso pelo relatório gerencial, você vai ter bastante informação. Uma dica final. Pega um papelzinho, pega uma cadernetinha, estudou um fundo imobiliário, faz uma anotaçãozinha do que você gostou, do que você não gostou, uma coisa bem simples. Comece estudando por esse caminho. Inclusive, é bem simples, mas muita gente não faz. E faz muita diferença até quando você, um dia, pensar em vender esse fundo, reavaliar esse fundo. Se você tiver essa lista, você consegue lembrar. Ah, tá. Boa, Marcos. Eu comprei. Qual foi a motivação que me levou a... Faz sentido. Todos aqueles motivos que eu coloquei na lista ainda fazem sentido. Se você começar a ver também que não faz, pronto, você tem aí um material rico de estudo para decidir o que você faz com ele fundo. Boa, Marcos Correia. Valeu, pessoal. Lembre-se de curtir o vídeo aqui, de compartilhar com os amigos e baixar esse tanto de material que a minha querida Gabi preparou. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL